Olha, um desafio grande da gestão pública é equilibrar as contas. De cada quatro cidades, uma está no vermelho. Esse é um dos indicadores do Prêmio Ban de Cidades Excelentes, que pretende premiar as boas práticas na gestão pública. Cidade que gasta mais do que pode ou não tem dinheiro para investir é porque não está fazendo bem o dever de casa. Administrar os recursos arrecadados é uma das tarefas mais importantes de um gestor público. Uma em cada quatro cidades do país apresenta resultado negativo no final das contas públicas. Nos últimos dois anos, o resultado fiscal da média dos municípios brasileiros caiu pela metade. Em Santa Catarina, Joinville conseguiu fazer o caminho oposto. De 2021 para cá, o saldo entre arrecadação e despesas praticamente dobrou. Tudo com um planejamento a longo prazo, pensando em controlar o fluxo de caixa e manter a saúde financeira da cidade em dia. Todos os projetos estão organizados dentro de uma planilha de quando e quanto custará para ser investido. Em paralelo, a gente faz um acompanhamento de fluxo de caixa, de saber quanto a gente tem de receita do município versus despesa. Mas essa visão eu tenho de dois anos para frente. Então a gente consegue realmente entender aquilo que eu vou conseguir realizar nesse ano ou deixar para o próximo ano, fazendo com que eu tenha um equilíbrio nas contas. Joinville decidiu desburocratizar a vida de quem deseja investir ali e atraiu novas empresas para alavancar a economia e aumentar a arrecadação. Nós criamos atração para ajudar empreendedores e seus empreendimentos a serem abertos na cidade. Então a gente tem uma sala do empreendedor, que é um espaço que recebe empreendedor para desburocratizar, para facilitar a vida de quem quer abrir uma nova empresa. E também diminuímos muitas regras, leis que foram refeitas na Câmara de Vereadores, instruções normativas, a cultura dentro da Prefeitura, colocando, sim, como um tapete que eu digo verde e amarelo para o empreendedor ser muito bem recebido aí na nossa prefeitura. A maior cidade de Santa Catarina é destaque no pilar Resultado Fiscal do Prêmio Bande Cidades Excelentes, que até o fim deste ano vai reconhecer novos gestores que estão desenvolvendo suas funções com excelência. Esse pilar que você começa a estruturar os recursos para investir em educação, investir em saúde, para você atrair as pessoas, para que elas façam a escolha por viver no seu município. E como anda a saúde financeira da sua cidade? Você tem acompanhado a administração pública do lugar onde mora?